E ontem a gente prometeu mostrar aqui no Balanço Geral a reportagem sobre os filhotinhos de cães guia que estão à espera de famílias socializadoras. O tempo foi muito corrido, gente, então a gente não conseguiu mostrar, mas hoje você vai ver uma escola de cães guia de Balneário Camboriú que está selecionando interessados para ficarem com o cachorro durante um período e depois devolverem para o instituto, o que se chama de família socializadora. Veja só. A Brooklyn tem seis meses de vida e é a companheirona da Alana, que não é sua dona, mas sim sua socializadora. É porque a Brooklyn será um cão guia e desde já recebe treinamento para desempenhar bem o seu papel no futuro. Por isso, apesar de muito brincalhona, não se engane, quando ela está com esse colete, significa que ela está em serviço. Quando ela está de capinha, a gente pede para o pessoal não tocar, não interagir com ela, porque ela está em serviço e isso tira o foco dela para as atividades que ela vai ser responsável no futuro. Como socializadora, a Alana tem a missão de levar a Brooklyn para os mais diversos ambientes, desde a rua até mercados e farmácias, para desde já ela ir se acostumando, inclusive para o próprio local de trabalho. Das oito da manhã até o final do expediente, ela fica junto da Alana, até quando ela precisa dar instruções para os funcionários. Marilene trabalha na mesma empresa e convive diariamente com o animal. Além de aprovar a iniciativa da colega, ela revela que tem que se controlar algumas vezes para não distrair a Brooklyn do seu treinamento. É difícil segurar para não apertar, para não fazer um carinho, porque ela é muito fofa. Mas quando ela está em trabalho, a gente sabe que não pode mexer com ela. A Brooklyn nasceu aqui na escola de cães guia Ellen Keller, que fica em Balneário Camboriú. Os filhotes são selecionados para serem os companheiros das pessoas com deficiência visual. Eles vão para as famílias socializadoras e depois de algum tempo voltam para a instituição, onde recebem um treinamento específico de guia. Depois são doados para as pessoas com deficiência visual. Desde que a escola foi inaugurada, até agora, 23 cães guias já foram entregues aos cegos. Atualmente, a instituição tem uma lista de espera de cerca de 2 mil pessoas, que aguardam a oportunidade de contar com o auxílio de um cão guia. Em junho, nasceram nove filhotes que ainda estão aqui na escola, em fase de preparação para irem para as famílias socializadoras. E a instituição está fazendo a seleção de quem deseja participar desse projeto. Para participar, é preciso morar na região de Balneário Camboriú. A família vai ficar com os filhotes de 15 a 8 meses, tá? E nesse período ele vai receber visitas do pessoal da escola para ajudar, para o que pode fazer, o que não pode. Vai ter encontros, caminhadas, tudo para o cão sair do jeito que a gente pretende que no futuro ele fique. A escola contribui com todos os gastos do filhote. Então, desde ração, veterinário, qualquer produto que ele venha a precisar, é tudo feito. É um padrão, então é tudo feito com o auxílio da escola. Funcionários da escola também fazem visitas periódicas e dão instruções sobre como deve ser o treinamento dos animais. Nessa ninhada, nasceram sete fêmeas e dois machos. Os filhotes ainda não têm nomes e a escola está pedindo a ajuda da comunidade com sugestões. Nós procuramos nomes que iniciam com a letra C, sejam nomes fortes, curtos e bem legais, divertidos, para de verdade combinar com a cara deles e ser um nome diferente na hora que eles estiverem trabalhando. As famílias que foram selecionadas poderão retirar os filhotes em setembro. A Alana, a socializadora que nós mostramos no começo da reportagem, está há quatro meses com a Brooklyn e se apegou a ela. Mas sabe que todo esse período juntas é temporário e já se prepara para devolver o animal no ano que vem, pois sabe a diferença que ele fará na vida de alguém. O que ela vai fazer vai trazer uma pessoa para a sociedade, vai fazer com que uma pessoa que está lá trancada dentro de casa, sem uma liberdade, volte a ter essa interação. Olha só que bacana, a gente já mostrou aqui algumas vezes o trabalho que é feito com esses animais, todo esse treinamento, a socialização, só que a gente nunca se cansa, porque é um bem doado ao outro. Então se você gostou e quiser ser um socializador, basta fazer contato pelo site canguia.org.br ou então você pode ligar também, tem um telefone que é 479-9712-0986. Mas se você quiser dar as sugestões de nomes para os filhotes, você pode enviar para o e-mail que é contato arroba canguia.org.br. Mas é só até, na verdade é só até hoje, né, que as sugestões podem ser mandadas. Então vai lá e já manda um nome bem bacana que você queira sugerir, tem que começar com a letra C, tá? Existe essa regrinha aí que é para facilitar também o batismo das ninhadas e são duas fêmeas e sete machos. Então já vai pensando nos nominhos para eles.